Fala pros Gamers YouTube, hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo, dessa vez estou aqui pra dizer pra vocês um vídeo de Mordeu Exatamente eu tô aqui com a Maria Clara Oi amiguinhos, bom dia, bom obrigada, eu sou a Maria Clara E nós vamos entrar aqui em uma partida e nós já voltamos Uh! Uh! O minigame consiste basicamente em que nós temos o assassino, a função dele é basicamente matar as pessoas Como vocês estão vendo já tem algumas mortas né Nós precisamos unir as forças das pessoas que são inocentes pra tentar matar ele Você também pode evoluir a sua arma, deixando ela de pedra, de madeira E cada uma tem uma força específica Existem esmeraldas espalhadas pelo mapa que vão acabar te ajudando a comprar essas armas né E o minigame é basicamente isso Ok pessoal, começou aqui então a nossa primeira partida e caramba, caramba Jesus Ahm, tá tudo bem né pessoal, super de boa Maria, o que será que é o Mordeu? Eu não sei, o que é esse cara? Ai minha nossa acerola Nossa acerola, parece até que sou eu Nossa, esse mapa é escuro né É muito escuro, é tipo obscuro, caramba, tô com medo Tô até levantado aqui pra ver um... Daqui a pouco aparece o Erobrines aqui Mano, eu já matei duas pessoas, acho que vou ganhar Você é um Mordeu? Eu é um Mordeu? Quem é de comer? Você é um Mordeu? Não acredita nisso Jamais Eu morri Foi eu que te matei Foi não, foi tal de Dezen Foi eu então, não fica com o Nick, o Nick eles mudam Sério? Sim, olha só, Arujan, Gosto, blá 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 Quem é que vai botar um Nick desse? Nossa cenoura Nossa cenoura Nossa cerola Mano, caramba, eu tô com medo Maria, minha guia, onde são as pessoinhas pra mim matá-las? Tá, é... Deixa eu ver aqui, você é o tal do Azulzinho né? Ô, só uma coisa, não é por nada não, mas olha, eu tô uma diva com essa skin né? Ai meu Deus, tem um cara perto Matei Matou, boba Eu tô com medo, porque tipo, eu não posso dar pista que eu tô matando as pessoas Se eles vêm esses corpos, eles vão atirar em mim É, realmente, você é um bossa, cara Nossa Maria, tá bom, é assim que você me trata Exato Morri Você é o maior Izzy Ah é, Izzy é você hein menina Que eu te matei, tá bom Aqueles Meu Deus do céu, já tô nervoso Eu já comecei vindo Esmeralda Só chora pra mim Tem um cara atrás de mim, também Eu acho que ele é o morder Meu Deus do céu, se cuida dele, se cuida dele Porque ele pode ser uma pessoa assassina Ai, pelo amor de Deus Ai Mano Ai, 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 ai Pera, pera Tem uma pessoa morta aqui, tô nervoso Também tô nervoso Também tô nervoso Ai, 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 ai Agora me mata, pelo amor de Deus Jesus amado, eu sei que Deus tem poder Tô com quatro esmeraldas Boa, muito bom, muito bom Maria Clara, Maria Clara, Maria Clara Eu tô apenas com uma esmeralda Nossa senhora Eu tô com quatro Tem um morder aqui também Tenho certeza Cinco esmeraldas Boa, tem uma blu Ai, consegui pegar uma arma Consegui pegar uma arma De uma pessoa que tava morta Também, também, também Eita, achei um suspeito Ai, matei GG Matei ele, Maria Quem tu era? Eu não era o morder Eu matei a pessoa que tava tentando matar a gente Nossa Sou mito, hein Boa, galera Começou a batalha Tá, desculpa Opa Maria, eu acho que você é o morder Você tá muito, sei lá, suspeita Eu sou morder Sério? Não Trolei É sério, eu não sou morder Ai, que engraçada Fez curtida no Senai Ai, caramba, caramba, Tamer Caramba Eita, fião Ai 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 Isso, vai me zoar, vai Morreu também Ai, 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 ai Ai, ai, ai Tá doendo Sai daqui Desgraça Uma pena não poder fazer nada, né, amiga Porque você me drolou Pelo amor Do sandois Cristo Sanduíche Cristo Deus Eu joelho Deus Eu gozei Amigo De Deus Eu não quero morrer hoje, não Porque o cara vai me matar agora, não Chora, Maria, chora. Conseguiu uma arma. I have a gun. I have a gun. Ai! Eu morri. Eu sabia que aquele cara deu blood gun. Parabéns, você é muito esperta. Você quer que eu fale quem que é? Morder ou não? Não, porque eu gosto de ser misterioso. Eu gosto de analisar a cena do crime. Não vou falar que você tem que tomar cuidado. Só vou falar que você... Maria, a gente agora tem que ser mais unidos. Eu acho que nós precisamos informar um ao outro. Caso aviste o morder, me avisa. E eu aviso você. Pode ser? Não, mas eu acho que tem um cara aqui do meu lado que ele é um morder, mano. Toma cuidado com ele, então. Pior, eu tô ferrado. Porque eu tô fechado em uma sala com ele. Ferrou, ferrou. Corre. Vai, vai. Corre. Ah, Fih. Eu só tô com duas esmeraldas. Ai, para. Também. Tô com três agora. Nossa, esse mapa é bem grande, né? Em relação aos outros. Sim. Ai, não. Achei uma esmeralda. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Peguei. Pera, pera, pera. Tô com três. Nossa, acho que tem um cara aqui que ele é. Ai. Pegou uma esmeralda ou filha da mãe. Filha da mãe. Ai, caramba. Dá até medo vagar por aqui. Falta uma. Uma só. Ai, achei. Ai, minha arma. Minha arma. Tem um cara morto do meu lado também. Tô indo. Onde você tá? Tem muito cara morto do meu lado também. Mano, ferrou. Eu não tenho nem arma. Eu tenho. Vou me matar. Eu tenho certeza. Ai, meu Deus. Thumbur, me ajuda. Se eu soubesse aonde... Achei ele. Achei o murder. Achei o murder. Ele tá... Qual é a cor dele? Rosa. Rosa? Ó, GG. Boa. Caraca. Aê. Viva os murder. Estamos aqui para a nossa última partidinha. E, meu Deus, Maria, você precisa ficar muito tensa. Porque, tipo assim, se você não ficar tensa, você não presta atenção. E se não presta atenção, você morre. Pronto. Nossa senhora. Tá pra ir no aticão aqui. Tá pra ir no aticão. Mano, assim, só uma coisa pra você dizer. É que eu já estou com três esmeraldas. Eu tô com duas ainda, não. Agora eu tô com três. Tá bom, então. Quer dizer que você tá com três esmeraldas. Eu sou... Eu sou muito boa. Pode falar. Pode falar que eu deixo. É, assim, boa também não. E já tem um corpo aqui. Isso é um pouco tenso. Porque ela tá olhando pra mim. Tipo, vou lhe matar. Outro corpo, Maria. Não, 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 não. Quatro. Quatro. Quatro esmeraldas. Nossa, tem um cara aqui, eu acho. Eu acho que é esse cara aqui. Tem um verde aqui que... Ele tá ao lado do corpo. Ele é perigoso. Pera, não é ele. Não é ele. Beleza. Se não é ele, ok. Tá andando um pouco rápido. Eu acho que é. Maria, me ajuda. Tá, pera. Eu matei um, mas não sei se é. Não, você não matou um. Porque senão a gente teria ganhado. Ah, é verdade. Como saber se a pessoa está mentindo? Parte 1. Pera aí. Estou sendo perseguido. Corre. O cara tá se adivinhando. Então, tem um cara aqui que ele tá, tipo assim, a... Eu morri. Era ele mesmo. É um verde. Não, é um azul. Sério? Sério. Ai. Ai, meu filho. Mas ele tá de arma. Ai, achei. Ah! Quem é você? Eu sou esse roxo. Caramba. Esse é o roxo? Cuidado. Ele tá atrás. Ele tá atrás. Ele tá atrás. Samba. Ah! Mata ele, pelo amor de Deus, gente. Eu não tenho arma. Como é que eu... Aê, GG. GG. Sou muito fuljão, tá vendo? Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, não esqueça de avaliar o vídeo com o gostei. O canal da Maria está aqui na descrição. E dá um tchauzinho. Tchauzinho! Uh! Vamos! E aí E aí E aí E aí